Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá pra aquela resenha de um perfumão, perfumaço de chegar chegando, é daqueles mesmo! Tcharam, tcharam, filha! O que é tcharam, tcharam, Fê? É aquele perfume que tem tchan mais e esse daqui tem, tá? Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre essa fragrância aqui, o Essencial Old Vanilla, ok? Lançamento da casa da Natura, né, gente? Gente, na apresentação dessa fragrância ele já chega chegando e dizendo que ele é um amadeirado intenso, vou contar tudo pra vocês, tá? E olha que coisa linda é este frasco, meu Deus do céu, apaixonante! Gente, o que que é isso? Que poder, né? Ele é poderoso tanto na apresentação quanto na fragrância. Isso eu já posso deixar muito bem esclarecido pra vocês, tá? Olha que lindo! Esse tom de azul com dourado, gente, o que que é isso? E posso dizer pra vocês também que essa fragrância é ultra mega compartilhável, sim! Pra você que tá aí do outro lado, é homem, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, presta atenção que ele dá pra você também, tá? Serve pra você também! Essencial Old Vanilla, o que é essa fragrância? Primeiramente, eu quero agradecer, né, a minha parceria, a minha consultora maravilhosa, a Alexandra lá do Espaço AGS Cosméticos. Olha só! Ali é um beijo no coração, tá? Pra você que está aí do outro lado, não tem consultora, não tem alguém que te dê apoio, né? Alguém pra poder te ajudar nas suas compras. Vai lá e pega a Lê pra você também que eu deixo, tá bom? Então, uma consultora maravilhosa que te tira todas as dúvidas e te dá aquela devida atenção que a gente tanto quer, né? Que a gente tanto precisa e tanto necessita. Então, bora lá pra resenha, gente! Essa fragrância aqui foi lançada agora em 2021 e está classificada como um floral oriental. Sim, claro, com certeza, é total floriental. E eu acrescento, né, nessa classificação que ele é especiado também. Eu sinto essa fragrância bem especiada. É uma fragrância ultra mega marcante, potente, deixa rastro noturno e muito invernal também. É um perfume pra ser usado no inverno, gente! Outono agora, Fê, nessa estação que nós estamos agora, dá pra usar? Só se tiver um clima ameno, aquele friozinho, tá? Porque ele é bombástico. É um perfume muito marcante, muito poderoso, tá? Então, fica a dica aí pra vocês também. É bom, é maravilhoso, mas ele é um perfume inverno! Fê, agora conta aí pra gente os principais acordes. O que nós iremos sentir do outro lado aqui da câmera? Bora lá! Ele é um perfume amadeirado, old, tá? Que é o protagonista dessa fragrância. Então, tá aí. O lado amadeirado, old dele, se destaca sim, ok? Gente, ele também traz um lado ambarado, aquecido. Ele é um perfume quente, envolvente, caliente. Aquele perfume, aquela fragrância que carrega um mistério a mais. Esse perfume aqui carrega, ele é misterioso. As pessoas que vão sentir essa fragrância, vai sentir esse ar de mistério. Bora lá! Ele também tem um lado balsâmico e temos, né, o bálsamo da copaíba nessa fragrância. Tá presente nele, sim? E eu digo pra vocês que sim, é perceptível, tá? Tem um lado especiado, que vem do quê? Que vem da mirra. A mirra, pra quem não sabe, é uma nota oriental muito rica, muito luxuosa, tá? E que nós sentimos aqui também nessa fragrância. Um luxo, o poder e a riqueza, né? É luxo, o poder e a riqueza, fé? É, essas três palavrinhas mágicas pra essa fragrância aqui. No fundo dessa fragrância, vocês aí do outro lado irão sentir também o lado abaunilhado de ser desse perfume. Nossa, ele carrega uma baunilha muito gostosa. Aqui nessa fragrância, vocês também irão sentir daí um acorde floral muito opulento. Ele é rico, ele é forte, ele é em destaque. Gente, aqui é rosa, tá muito presente, tá? Rosa presente. Miguel, né? É o lírio do vale, que eu quase não sinto, eu confesso a vocês que eu não sinto o lírio do vale nessa fragrância. A rosa, sim. E temos o jasmin. Esse acorde floral, gente, é muito chique. E sim, claro, com certeza, luxuoso. Tá bom, meu povo? Luxuoso é o nome desse acorde floral e é o nome desse perfume também. Puro luxo, poder e riqueza essa fragrância aqui. Fê, o desempenho, conta aí pra gente como que ficou na sua pele. Essa fragrância, ela passa de 12 horas na minha pele brincando. Ele fixa, é um perfume que fixa muito, é um perfume que projeta muito, é um perfume que faz tudo muito, gente. Então, se você quer um perfume poderoso, bombástico, com nota de oud em destaque, né? Porque é uma fragrância amadeirada e abanilhada ao mesmo tempo, você gosta de algo muito mais forte e marcante e envolvente? Eu acho que sim, vocês irão gostar do essencial oud vanilla, tá? Ele marca a presença, ele deixa muito rastro, é um perfume para ser usado num clima ameno, num clima frio. Vamos dizer que seja frio, tá? E inverno mesmo, tá bom, meu povo? É maravilhoso, eu amei. Eu, Fernanda, super, ultra, mega, aprovei esse perfume. Gente, é um perfumão, é um perfumaço. Não é, não tô pra brincadeira, é nesse estilo. Tipo assim, filha, quer sair pra poder arrasar, quer sair pra matar, quer sair pra poder chamar atenção? Esse daqui é o perfume, tá? Ele é desses, ele não tá, ele não veio para brincar, de jeito nenhum. Ele veio pra poder causar. Fê, agora conta aí pra gente se ele lembra algum outro perfume ou qual proposta olfativa essa fragrância segue, se a gente vai gostar ou não. Bora lá, gente. Ele lembra o essencial oud? Sim, ele tem o mesmo DNA do essencial oud, ok, gente? Só que mais pesado, mais robusto, mais opulento, tá? Então, o oud Vanilla é assim, tem o mesmo DNA e eu também sinto, sabe o quê, gente? Prestem atenção, essa fragrância é uma mistura de duas das que eu tenho aqui na minha coleção, tá? Imaginem daí do outro lado o essencial oud mais o essencial mirra, esse daqui masculino, mas eu uso também como feminino, tá, gente? Porque ele é compartilhável, ok? Então, imaginem essas duas fragrâncias juntas no mesmo frasco. Imaginem, imaginou? Então, vai dar nessa fragrância aqui, olha, o essencial oud Vanilla, que eu sinto muito a nota de mirra, assim como eu sinto a nota de mirra presente no essencial mirra masculino, tá? Bem forte, bem marcante, bem perfumão, perfumaço de arrasar de verdade. Fê, ele não é uma mistura de essencial oud com o essencial mirra feminino? Meu povo, o negócio é o seguinte, o essencial mirra em mim, ele não fica tão potente, ele não fica tão forte quanto o masculino, por isso que eu sempre comparo com o masculino, tá? Esse daqui, ele é um perfume muito gostoso, eu sou apaixonada nessa fragrância, mas não é ousada, não é extravagante, não é um perfume que chama atenção, ele não é um perfume extravagante. Ele é um perfume moderno, é marcante, Fê, marcante ao ponto de não incomodar ninguém, tá? Não incomoda nenhum olfato alheio aí e nem vai incomodar o seu olfato, por isso que eu gosto por demais. E é uma fragrância que carrega muito mais versatilidade, né, do que o essencial oud, o essencial oud vanila, do que o essencial mirra masculino, tá? Esse daqui é muito mais fácil de usar, tá bom, gente? Então, eu não comparo ao feminino, eu comparo ao masculino mesmo, porque esse daqui, ele carrega mirra, ele carrega baunilha também, e aqui, gente, oud. Então, essas duas fragrâncias aqui, dão nessa daqui, tá? Compartilhável, sim! É uma fragrância que vai casar bem, vai ficar legal, tanto na pele feminina, quanto na pele masculina. Fica a minha dica aí pra vocês. Se eu gostei, eu amei, meu povo! Eu amei, tá aprovadíssimo! É de arrasar, é show, é fantástico, de verdade! O hidratante dele também tá aprovadíssimo, gente, aqui, ó, o meu está aqui, tá, na caixinha. Ele dá pra poder usar com, tanto com o essencial oud, com o essencial mirra, dá pra você usar com várias outras fragrâncias que vocês têm aí na coleção, tá? Assim como eu tenho aqui. Então, esse daqui deu muito certo com o meu essencial mirra, o feminino, o oud, né, vanila perfeito, aí fica mais potente ainda. O bichinho fica mais bombástico, nossa, que maravilha! Olha a textura desse hidratante, não é maravilhoso? Perfeito, perfeito, perfeito! Então, ele fica muito bem, prestem atenção, fica muito bem com o essencial oud normal, tradicional, o essencial oud vanila, com o essencial mirra feminino, com o essencial mirra masculino, tá bom? Podem usar junto com esse hidratante aqui, que dá certíssimo! Então, pra você que tá aí do outro lado e procurava algo assim, vai lá, filha, se joga, tá, se joga e se banha, né, nessa maravilha que é o essencial oud vanila, poderoso, poderoso! Olha só, meu povo, beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau! Beijo grande no coração!